Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera, é o seguinte, será que nós vamos ter atualização hoje? Vou estar mostrando para vocês aqui, eles postaram ontem, estou trazendo hoje para vocês aí Será que nós vamos vir com um novo avatar hoje, galera? Eles deram um spoilerzinho aí, colocaram um vídeo que eu achei muito top mesmo Vai poder atrair mais o público feminino para o jogo, mas tem que trazer Tem que mostrar na prática como vai funcionar, entendeu? Não adianta ficar trazendo fotos, ficar trazendo videozinhos e não trazendo a prática aí para a gente poder atualizar nosso jogo E a galera já está louca, cara, já está louca aí querendo uma nova atualização Já estão o quê? Quase 20 dias sem atualização, sem nada de novo, né galera? Vamos ver esse vídeo aqui rapidinho, mas antes eu gostaria de pedir para vocês, galera O like, a inscrição e a marcação do sininho de vocês, tá ok? Então vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui o vídeo aqui junto com vocês aqui, galera Vou ler aqui para você aqui Faz um tempo que mostramos modelos em 3D de um personagem feminino E agora você pode ver como ela se moverá, entendeu? Aqui no vídeo vai mostrar como ela vai funcionar ali Vamos ver se vai ser da hora mesmo, se vai mudar alguma coisa Se o suco dela vai ser menor do que o do... do homem, né cara? Pode ser, né? Porque por ser do sexo feminino, de repente vem com algumas alterações aí Umas coisas de vantagem e outras contra, beleza? Consta ela de estar vindo para o servidor em breve Em breve, quem sabe vem hoje Quem sabe vem hoje, ó Vamos ver aí, ó galera 11 segundos de vídeo, ó, tá vendo ali, ó Movimentação dela, correndo igual mulher mesmo Muito top, curti Vamos ver, ó Ih rapaz, porrada igual, porrada igual Vamos ver aqui, ó Vamos voltar aqui de novo aqui, ó Porrada no zumbi foi igual, foi igual Então o dano deve ser a mesma coisa ali, ó Ó, direita e esquerda, fico olhando Movimentação top, ó Show no pescoço, viu galera? No pescoço, mano Top demais Vamos de novo, última vez aqui E a gente vai partir para a nossa gameplayzinha aí Deixando no comentário o que vocês acham aí Se realmente vai vir uma atualização top hoje, galera Tô esperançoso aí que venha alguma coisa aí Quem sabe, de repente, ver esse novo avatarzinho aí A gente poder jogar com o sexo feminino também Pra poder dar uma... Uma modificada um pouco, cara Sai daquela rotina lá do... do barbudo lá Vamos colocar aqui pra abrir o jogo aqui, galera Rapidinho aqui Enquanto a gente vai trocando uma ideia aqui É... Eu acho que vem uma atualização hoje, cara Aqui, Fih, tá muito tempo sem trazer alguma coisa Eu acho que vem algo novo pra gente hoje Pelo menos um eventozinho aí Pra gente poder... Fazer a nossa brincadeira e se divertir da hora Entendeu? O jogo em si, pra mim É um dos melhores que tem Vamos botar um acelerar aqui pra gente ir de boa aqui É um dos melhores que tem Por quê, cara? Um gráfico desse A quantidade de coisa que já tem liberada nesse mundo aqui Pra Android, cara Galera É... Coisa de outro mundo, cara É coisa de outro mundo Então tem que tirar o chapéu pra KF Entendeu? Eu só acho que ela tem que trazer algumas coisas novas pra gente Entendeu? Pelo menos... É... De duas em duas semanas, cara Pra gente poder... Não enjoar do jogo, né, cara Porque ela fica postando aquelas fotos lá no Facebook No Twitter E a galera vai desanimando, cara Vai desanimando Fica esperançosa aí Ela postou o bagulho do urso aí, ó 3D do urso Cadê? Será que vem o urso agora pra gente, galera? Vamos ver aqui Mas vamos lá Vamos ver a nossa farmadinha básica aqui, ó Galera Vem os dois palhaços juntos Que isso, rapaz? Que isso? Olha isso Que bonito Isso aí É uma bacalha no tubarão mesmo Pô, vem até os gordões ali, ó Ó Beleza, show Isso Cospe um outro aí Cospe aí Hehehe Que isso? Toma Toma, garoto Rapaz Deu nem pra gente conversar sobre Hehehe Ih, rapaz Eles tomam mais carne de pescoço aqui, rapaz Quebra eles aí Quebra eles aí Não tá batendo, galera Não tá batendo aqui O tubarão tá Tá moscando aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já fiquei fedorento aqui É complicado, tá, galera? Mas vamos voltar a falar da atualização Entendeu? Será que de repente vem um urso aí pro jogo aí, galera? Pode ser, hein, galera? Pode ser Um novo animal zumbi aí Seria da hora Ia ser muito massa mesmo E vamos lá, galera Apertei o automático aqui Sem querer aqui E vamos fazer a nossa gameplay aqui Rodando aqui Vocês vão deixando no comentário aí Beleza? Eu não trouxe o... Machado de ferro Esqueci Como sempre, né, galera? Como sempre Mas vamos dar a nossa farmadinha aqui, ó, galera Pô, pensei que tava vindo o Big On Que eu senti até ela tremer aqui Hehehe Tá, vamos lá Depois a gente vai pegar esse slot ali E vamos ver o que que tem ali Que a gente consegue... Ó, já tô todo sujo, né, galera? Já tô todo sujo mesmo Já sapei aquele aí De boa Arranca o curuco dele Ah, vamos pegar aqui, ó Tem um caixotezinho aqui, ó Beleza Show de bola Caraca, verdinho pra caraca Esse daqui é Floresta 2, hein, galera? Esse daqui é Floresta é... É a nível 2, tá? Não é nível 3, não, tá? Impressionante isso aqui Vamos usar aqui Beleza, show Vamos usar aqui 32 ali Vamos ver o que que tem nesse caixote aqui Pelo menos no caixote a gente abre aqui, tá, galera? Eu tô esperançoso Que hoje veio uma atualizaçãozinha aí pra gente É o que a gente precisa, cara Precisa de água, né? Graças a Deus Pô, é pra... É... Pra beber, pô Vamos usar aqui Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Não quero essas paradas aqui, não Essas paradas aqui Comida eu quero Comida eu quero Não tem jeito Essa parada aqui também é boa Vamos lá Vamos de novo aqui Agora a gente tem que ir pra meio Caminhão Não tem essa parada, cara Não tem tempo ruim aqui A gente vai com o culo dele, rapaz Top Corda de novo Brincadeira, hein, galera Brincadeira Show Ih, moleque Aí sim, galera Aí sim Vamos lá Partimos no meio aí Show de bola Beleza Vamos ver se a gente consegue De repente uma arma de fuga Aqui, né, galera? De repente tem que ter uma arma de fuga Aqui, né, cara? Ih, rapaz Que isso? Mete o pé daqui Mete o pé daqui Deixa aqui Pega ali, ó Caraca, rapaz Tem que pegar essa arma dele aí, galera Show Vamos ver como tá da arma dele Porra, na miséria, mano Vamos equipar aqui Vamos jogar o facão pra cá Beleza Essas paradas ali dele Eu não vou querer não Vamos ver aí, ó Aí, essa daqui é sinistro Pena que não dá pra vir por trás Sapecando todo mundo, ó, galera Vem o gordão aqui, ó Vamos sapecar logo ele ali, ó Show Isso aí, galera Isso aí Ah, consegui sair Pensei que eu não ia conseguir mais sair Desses furos dos gordões, né, galera Vai por... Cara Serviram a altura que voou, cara Serviram a altura que voou aqui Top demais, hein, galera Top demais Vamos pegar uma frutinha aqui, galera Vamos pegar uma fruta aqui Que aqui a gente É do mal Aqui a gente Espanca esses gordões mesmo E ele não tá nem aí, galera Não tá nem aí 55 a gente tira aqui, ó Show Mete aqui, ó Mete o facão nele aqui, ó Vamos lá Ih, rapaz Ele foi esperto agora, hein Sacaneou tubarão Deixa ele ficar pulando Deixa ele ficar pulando Ih, moleque Que isso, rapaz Que isso Só de pulo Pronto Não arrancou nada de vida da gente aqui Beleza Cheio de bola Vamos ver o que tem aqui Pô, cara Eu tô soltando esse vídeo agora rapidão aqui Que eu gostaria de saber De vocês O que vocês acham Se vem hoje atualização ou não, cara Eu tenho certeza que se não vier atualização hoje A galera vai pirar Vai ficar todo mundo chateado aí Falando um montão Mas, galera Vamos esperar Vamos esperar Que eu tenho fé que vai vir hoje, cara Vai vir hoje uma atualização top pra gente aí Quem sabe aí vem um novo Novo Avatar Junto com um novo urso aí Pra gente ver como é que vai ficar aí, tá, galera A gente precisa dos eventos novos aí, cara Pô, aquele contrabandista era top Sumiu O evento do navio ficou maneiro O evento do navio ficou maneiro mesmo, cara A gente tem que reconhecer Tirar o chapéu Porque tá ajudando muito a gente O evento do navio, tá, galera O evento do navio tá ajudando demais mesmo Beleza, show de bola Já tô sem roupa aqui, galera Tô sem roupa Eles trituraram a minha roupa aqui, cara Ih, vou morrer, galera Que isso? Vou morrer pra aquele zumbizinho ali? Não, né Cadê, galera? Cadê? Pega aí Beleza, show Rapaz, é muito... Complicou aqui, cara Aqui ficou meio difícil, né, cara Não sei se é porque eles já vieram Sapecando o tubarão aqui Com violência aqui Beleza, show de bola Vamos pegar aqui as paradas todas aqui, galera Enquanto a gente não consegue Eu esqueci de trazer o machadinho de ferro aqui A gente vai farmando o que tem direito aqui, galera Tá lotado aqui, ó Vem uma parada aqui, ó Ó, galera Tô sentindo frio, galera Morri aqui, galera Eu morri Impressionante isso, cara Eu morri na... Eu tava sobre... Sobrevivi seis dias Eu consegui morrer aqui, cara Não tem coisa de outro mundo aqui Mas tá maneiro, tá maneiro Eu vou fazer até o seguinte, cara Eu vou invadir até o nível 1 de mão mesmo Pra poder... Caraca Eu morri nessa parada aqui, cara O boot veio, não deu tempo Eu tava sentindo, cara Que meu jogo tava travando Eu tava sentindo essa parada aí, cara Mas vamos lá Vamos fazer uma paradinha aqui de mão aqui E vamos que vamos Vamos pegar aqueles palhaços de mão lá E... Eu tô com uma glockzinha aqui, ó, galera Tô com uma glockzinha aqui Beleza, show Vou... Deixar ela ali Vou deixar ela... É, vou deixar ela ali Porque eu não vou morrer aqui, não Aqui eu não vou morrer mesmo Não vou morrer mesmo, entendeu Hoje o tubarão tá desplicente, porra Não levou o machado Não levou nada, né, cara Impressionante isso Mas vamos que vamos Mas o... O mais importante aqui, galera Na verdade... Rapaz, olha quanto evento pintou aqui pra gente Evento do navio Do motoqueiro Do vendedor Rapaz, mas eu vou nesse aqui, ó Eu só tô com aquela glockzinha ali Não tem jeito Vamos meter um correio aqui Caraca, eu gastei minha energia toda Só nesse vídeo, galera Só nesse vídeo eu gastei minha energia toda Isso não é bom sinal Vamos lá, galera Vamos com tudo aqui Vamos ver se de repente vem um... Podia vir nos outros avatários, né, cara Pô, ia ser top demais Cadê? Lembra, vocês lembram que... Há um tempo atrás eles colocaram Quatro personagens que viriam pro jogo? Até hoje só veio... O curandeiro Entendeu? Tem muita coisa ainda pra vir nesse jogo, cara Muita coisa Mas o paqueteiro não pode Fazer com a pessoa Fique enjoada, cara Enjoada do jogo, entendeu? Esse que é o grande problema da parada Tá até caído aí Só na barriga Só na barriga Show Cuspindo a gente bonito, hein, galera Tem que ficar ali Vou botar a pistola aqui Vou equipar com a pistola aqui Porque eu quero pegar aqueles itens ali Que eu tenho certeza que vai vir coisa boa pra gente, galera Vamos lá O paqueteiro quer bater na gente, beleza Vamos pegar esse gordão aqui, galera Maltipé, tá vendo? Tá dando uma travadinha Eu não sei, cara Tem dia que roda lisinho Tem dia que não roda liso E pode ser que eu também tô gravando, né, galera Aí acontece essas paradas Toma na cabeça e caiu pra trás A bloquezinha arrebentou ele, mano Vamos lá Vamos pegar essa fruta aqui, galera Que é essa fruta que a gente precisa aqui Pra gente poder se alimentar aqui E vamos lá Vamos lá, vamos lá Beleza, show 58 de vida Vamos matar logo esse Otaque Deu uma travada de novo, cara Eu não sei se vocês perceberem, tá? Eu acho que não dá pra vocês perceberem, não Só quem tá jogando aqui Consegue perceber ali, ó Vamos ver esse caixote aqui Se tem coisa boa pra gente aqui, galera E a gente já Se prepara bonito aqui, hein Vamos lá, vamos lá Não pegamos comida nenhuma, né, cara Toma 58 de vida aqui Mas aqui Opa Tão as paradinhas da hora aqui Não fiz mochila Não fiz nada Arracha a cuca Não vamos de pistola mesmo Se ficar de longe ali A gente Ó, já vamos sapecar logo esse otário ali, ó Beleza, show de bola Esse zumbizinho aqui é fácil demais, cara É fácil demais Vamos pegar aqui a comidinha Aqui do Eu quero pegar, não Cara, tá vendo, galera Como é que confunde a parada aqui? Na verdade, galera O intuito desse vídeo aqui foi Não foi a gameplay, tá Foi Foi mostrar pra vocês O que pode chegar aí hoje, entendeu Eu tô esperançoso Hoje é sábado Se não chegar a atualização hoje Acho que não chega mais essa semana Essa semana que vem Aí nós vamos ficar triste aí Todo mundo xingando Reclamando aqui Mas, galera Paciência aí, tá, galera A Kephi tá mandando muito bem no jogo Entendeu Eu sei que tem muita gente aqui Já tá full Não tem muita coisa pra fazer no jogo Mas tem muita gente que tá começando agora no jogo aqui, cara E o jogo tá perfeito pra eles Então a gente vai brincando aí De se divertindo, tá E vamos que vamos, tá, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Porque, na verdade, o intuito não era nem a gameplay aí Pra morrer, pá, não sei o que lá Era mais pra mostrar E perguntar se realmente O que vocês acham Se vai vir pro jogo aí Uma nova atualização hoje Um novo avatar Um novo zumbi aí Pra gente aí Beleza? Espero que tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui!